Música Os talentos Jesus nos tem dado Dões celestes de grande valor Nós devemos com todo cuidado Grangeá-los servindo ao Senhor Grangeai, grangeai os talentos Sobre muitos Senhor vos curar Grangeai, estás sempre atento Eis que Ele a porta está Em tudo nós fomos prudentes Se fiéis o Senhor nos achar E daremos Seus bens permanente No repouso de glória sem par Grangeai, grangeai os talentos Sobre muitos Senhor vos curar Grangeai, estás sempre atento Eis que Ele a porta está Grangeai, grangeai os talentos Grangeai, grangeai os talentos Pois os frutos Jesus vai pedir Os talentos jamais Os talentos jamais escondemos Se quisermos Se quisermos Se quisermos a glória fluir Grangeai, grangeai os talentos Sobre muitos Senhor vos curar Grangeai, grangeai os talentos Vigiar e estás sempre atentos Eis que Ele a porta está